Fala torcedor ao viver de tudo bem? Pode não jogar mais pelo Palmeiras, Barros dorme no ponto e Camisa 2 pode assinar contrato no Flamengo. Quando se trata do mercado da bola, por exemplo, existem diversos times bem pressionados, enquanto outros conseguem buscar alternativas sem tanta cobrança, mas sabendo que será necessário entrar em uma grande disputa, até porque os melhores nomes são aqueles que geram uma concorrência dos gigantes brasileiros. Para não perder as últimas notícias do Palmeiras em primeira mão é muito importante que você deixe o like para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Continuando, um desses casos, por exemplo, envolve Gilberto, do Benfica, desejando deixar seu clube atual, o lateral teve seu nome falado em Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e Grêmio. Uma transferência passa a ganhar força a partir do meio do ano, quando se encerra a temporada europeia. Neste cenário, uma equipe em específico vai saindo na frente pela contratação. De acordo com o portal IG Esportes, o camisa 2 pode fechar com rubro negro, haja vista que os cariocas estão buscando por um grande nome para a posição de lateral-direito, ou seja, o brasileiro é visto com bons olhos pela diretoria. Importante destacar que não há proposta oficial até o momento e sua contratação ainda pode ser acirrada. E aí torcedor palmeirense, na sua opinião Gilberto daria certo no Palmeiras, sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários pois sua opinião é muito importante para o verdão, se inscreva no canal pois a qualquer momento eu te atualizo com mais novidades.